MÚSICA 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 Para o Bebe, Bebe domina, vai tentar o chute, bateu, bateu, bateu na direita, bateu na direita Vem aqui do Nacional, trabalhando bem, vai tentar o chute, defendeu o goleiro pra ir Também é preciso do gol que vem de trás para concluir Bola lançada na área, passa E deu pra trás, atenção, bola rebatida do Pedro, Pedro Jesus com o final Deve o gol no chute, tirou o chute A bola trabalhada, a bola concluiu, a doação fez O pessoal coloca, defendeu o goleiro Está vindo o Dani, voltou os dois gols, trabalhou, passou, fez o livre, volta Para a cobrança, é autorizado pelo ato Comeu, bateu, defendeu o goleiro, pode Tem os ingressos, você pode usar isso a chute, corte O jogo está de estrela, porque vai ser muito empolgador Não foi o Ederson não É bem, é bem, é bem, não, bola bateu GOOOOOOOL Sai do chute, bateu na direita, a bola, tem bola Porraça bateu, corte Atenção, bola com porraça, passou pelo goleiro Fábio Vai chegar a frente do toque Ficou a pedida Ali vai tirando com a bola Olhou, fez o juízo, bateu Caí, faz a defesa É de longa distância, correu pra bola o Everton Bateu, defendeu o goleiro, caí Corre Conseguindo aí Agora, defende o goleiro O outro não foi o Fábio, né? Não, são os dois goleiros que estão brigando Novamente, o chute Segura a bola firme Atenção, defendeu o goleiro Caí do chute Féria, você defende bem Quando dá, vai para o contra-ataque O chute GOOOOOOOL Vem trabalhando o goleiro nacional Vem vindo com a tida Vem pra cima Pra buscar pelo menos o impacto Pra realizar o pênalti Cante direita Trabalha Vai tocando Bateu, pote Pegou Chuta pra fora Bateu